Três dicas para melhorar o seu bote. O que é o bote ou dino? É quando você está pendurado num lugar e você se arremessa, se lança para outro lugar e geralmente termina pendurado ali na posição de cat também. Pessoal, essa é uma técnica que eu trouxe muita experiência da escalada, então peguei com alunos e amigos meus que são da escalada que me ajudaram muito a melhorar os meus botes, então é uma dica bem legal para vocês. Eu vou dar três dicas, se você ainda não sabe fazer um bote, tem tutorial na Ponto B mostrando a parte básica do passo a passo do bote. Esse daqui é mais para você otimizar, você já está fazendo, de repente melhora o seu movimento. Então vamos lá, primeira dica, sempre traga o teu pé o máximo que você conseguir para cima. Não o máximo para cima que te joga para trás, que você não consegue se manter, mas pense assim, aqui é uma posição boa para cat, para eu ficar no cat é que está bom. Então, para um bote não está, por quê? Porque quando eu começar a puxar, eu vou perder meu pé, eu não vou ter mais tanto embalo do pé. E como eu quero ir para muito mais longe, eu trazendo um dos pés pelo menos um pouco mais para cima, eu demoro mais para perder meu pé. Então, se aqui eu perdi meu pé, aqui ó, nessa altura, que está mais ou menos na altura do meu queixo, quando eu estou com o pé alto, ó, eu perco meu pé aqui, eu estou com a altura, olha o espaço que eu ganhei, só de subir um pouquinho mais o meu pé. Eu ganhei isso daqui de altura, provavelmente isso de amplitude também. Então, está pendurado lá, traz bem o pé para cima aqui na hora do bote, tá bom? Porque o teu pé, você vai ter que fazer essa transição de força, porque o teu pé tem um bom apoio de perna, porque a perna que vai te lançar também, não é só o braço, beleza? Segunda dica, esqueci a segunda dica. Chamou? Chama o movimento. Segunda dica é chama o movimento. Cara, isso é muito da escalada. Então, o Deco, a Camila que me passaram esse esquema aqui. Então, a gente está parado aqui, igual lutador, já viu luta? Você já viu o Bruce Lee lá, ele sempre está pulandinho, né? Então, o lutador nunca está completamente parado, né? Então, é muito mais difícil você sair dessa inérsia. Então, o que você vai fazer? Tá aqui, chama lá, ativa um pouco a musculatura antes de fazer o movimento. O que é essa chamada? Você dá uma simulada. Então, você prepara, um, dois, bota força, porque você já vai mandando ativação neural lá para o teu músculo, e ele está muito mais preparado para explodir no movimento. Então, posicionou, pé alto, chama, chama e foi, beleza? Essa é a ideia. Foram secos, né? E a terceira dica, terceira, terceiro, dica, terceira dica para você acertar o teu bote, é você tentar sempre pegar chegando no teu ponto e nunca caindo. Então, você já deve ter feito algum bote e a hora que você pega, escorrega, pega e escapa. Então, o que a gente vai pensar? Imagina aqui, imagina que eu estou nessa altura, certo? E essa minha mão aqui é você. Aí, você fez tudo certinho, as duas primeiras dicas, subiu. Na hora que você sobe, você vai até o teu ponto máximo de altura e começa a cair. Na hora que começa a cair, você tenta segurar. É muito mais fácil de você escapar. Então, a ideia é que você consiga desenvolver o teu bote, toda a tua impulsão, para pegar na chegada. Você pega no lugar enquanto você se aproxima dele e não na hora que você está saindo. Beleza? Então, posicionou o pé, chamou, chamou, peguei na chegada lá. Beleza? Então, meu corpo está indo para ele, eu tento pegar na chegada. É muito mais difícil de você escapar. Quando é muito no teu limite, você vai pegar meio que no ponto zero lá. Mas sempre tenta adiantar a tua chegada, a tua pega na chegada, que é muito mais difícil você escapar do que você ir até lá e na hora que está voltando, você tentar segurar. O impacto vai ser muito maior e a chance de escapar muito maior também. Galera, espero que tenha ajudado os bots de vocês. Bora treinar! Tchau, tchau!